Galera, estamos de volta Galera, tá assistindo aí O pessoal tá mandando perguntas Quer dizer, é mais sugestões mesmo Abraços, né? Eu queria até mandar um beijo pra Lavine Também, a Lavine que é amiga da Sara Lavine, um beijo pra você também A Mila É a Mila? A produção tá vendo aqui rapidamente Perguntaram também sobre as efemédios Como é que é? Mila, Mila, um beijo pra Mila Um beijo pra Mila, que é amiga da Sara Mila, a Sara é um gênio Eu adorei o vídeo dela Aquela do Marciano, cara Eu fiquei rindo, eu ouvi duas vezes aquilo por causa dela Muito bom mesmo, cara Parabéns pra ela, manda um beijo pra ela Isso que eu mandei um beijão pra você também, Mila Lavine também mandou mensagem Um beijo pra Lavine Ever, né? O Ever, ele falou sobre os 70 anos do Zé Carioca Foi ele? Foi a Lavine Galera, é muito rápido o intervalo, tem que decorar o que eu vi Aí não dá tempo Você desculpa, eu tenho uma memória péssima Mas no caso aqui do Ever Não, não é do Ever Quem falou das efemérides do Zé Carioca? Foi a Lavine Lavine falou do Zé Carioca Lembrando de uma data redonda dos 70 anos da criação do Zé Carioca Eu mostrei o livro do Getúlio e acabei esquecendo de explicitar São 60 anos da morte do Vargas São 60 anos do suicídio de Getúlio Vargas Anota essas efemérides, galera 100 anos da Primeira Guerra Mundial que eu vou falar agora 60 anos da morte de Getúlio em 54 O suicídio Ah, mas Getúlio não se matou Galera, isso não interessa Isso é mensagem subliminar Isso é tese conspiratória do tempo, Felipe, pelo amor de Deus Isso não vale pra prova Isso aí não vai ser cobrado de você O que vale é a história oficial Ou seja, Getúlio se matou naquele dia 24 de agosto de 54 Então isso aí Ah, maçonaria O negro adora viajar nessas teses conspiratórias Você vê que tem tese conspiratória em profusão A Glória Maria matou o Tancredo O avião do Eduardo Campos foi derrubado pelo governo do PT Pô, tiro no pé, né? Então deve haver isso aí Então os 60 anos de Getúlio, 50 anos do golpe militar Outra efemédia importante, anotem isso Os 30 anos da direta já, em 84 30 anos da direta já Os 20 anos do plano real, em 94 Ou seja, um tema também muito interessante do ponto de vista econômico Já que é um plano que estabilizou a economia brasileira Criou uma moeda forte, que nós não tínhamos, né? Vínhamos de um período econômico muito conturbado Então efemédios assim não faltam pra você se ligar pra prova Então guardem essas daí Tem muitas outras, é que eu não tô lembrando aqui A dos 50 anos do golpe militar Eu acho muito forte também Porque é um gancho pra falar sobre a crise econômica Desculpa Pra falar sobre a Comissão Nacional da Verdade Pra falar justamente sobre as investigações da Comissão Nacional da Verdade Que eu já falei num update nosso anterior Que inclusive, você pode acessar todos eles no YouTube Tem todos lá disponíveis, né? Todos os da série Pra quem perdeu aqui, pode assistir depois Tanto é que tem gente dizendo aí Que não vai poder assistir hoje, né? E que vai assistir outro dia, né? E compartilha, né? Curte, compartilha, por favor Façam propaganda Para que o programa continue Na verdade, que a gente precisa de audiência A audiência é importantíssima Então abraço pra galera que escreveu Um beijo pra todos E continuem participando no próximo intervalo A gente tem mais um intervalo aqui E eu comento que vocês perguntaram Ou sugeriram ali Muita pergunta, enfim Mas eu vou participar aqui na volta com mais questões Vamos lá pra próximo assunto desse bloco Desse nosso capítulo agora do Updating Que são os 100 anos da Primeira Guerra Mundial Aí, galera, tá aparecendo A foto, né? Tradicional da Primeira Guerra Mundial Uma foto forte, né? Com a máscara anti-gás Usada pelo animal, pelo burro Pelos homens ali E um livro muito bom Um melhor livro sobre a Primeira Guerra Mundial Lançado esse ano Chamado Os Sonâmbulos Do historiador australiano Christopher Clarke Um livraço Um livraço Vale a pena ler Logicamente que agora vocês não têm tempo pra isso Depois, quando vocês passarem aí No vestibular de história Quem sabe vocês vão fazer história Que beleza Aí você pode estudar com calma Esse livro do Christopher Clarke Mas a Primeira Guerra Mundial, galera É um assunto que Evidentemente vai ser lembrado Nas provas desse ano É batata Né? Batata Batata é um termo recente É um termo moderno É um termo novo Batata quer dizer que é um assunto Que vai cair É um assunto forte Termo da minha avó No caso dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial A guerra começou em 1914 E foi até 1918 E foi uma guerra Que encerrou com um período De alguns anos De algumas décadas Em que houve uma certa calmaria Um período chamado de paz armada Que foi de 1870 Quando terminam as guerras De unificação da Itália E da Alemanha 1870, 1871 Até 1914 Quando o conflito começa É um período De avanços tecnológicos É um período de avanço Do capitalismo Na nova fase da Revolução Industrial Da segunda fase Da Revolução Industrial Uma época de disputas territoriais O chamado imperialismo Na Ásia e na África Especialmente na África A partilha da África E a Conferência de Berlim Por exemplo E isso vai criando Animosidades Rivalidades Entre os Estados Europeus E também criando Uma série de alianças Os países da Europa Vão criando Elos Vão fazendo acordos Entre eles E isso vai dividindo A geopolítica Entre dois grupos Que no final das contas Vai ser A divisão da guerra A divisão da guerra É de um lado As chamadas potências centrais Impérios importantes Como o Império Alemão Como o Império Austro-Húngaro O Império Turco-Otomano E outros países menores E do outro lado A chamada Tríplice Intente Formalizada A partir de alianças Entre Inglaterra Entre a França Entre a Rússia O Império Russo A Monarquia Rússia Os Kizaris O Tizarismo O Kizarismo da Rússia Que depois vai sair da guerra E vai ter a entrada de quem? Dos Estados Unidos Então uma guerra Que tem como antecedente Um período Repito Chamado de paz armada Uma grande Um grande desenvolvimento Tecnológico Científico E do próprio capitalismo Como eu disse Da segunda revolução industrial A corrida por novos mercados A disputa de territórios E isso vai cada vez mais Acirrando As rivalidades No continente africano Por exemplo Lembrando Que a Alemanha A Itália Se atrasam No processo de unificação E quando chegam Para disputar mercados Encontram um pouco espaço Já que as potências tradicionais Especialmente em Inglaterra e França Tinham tomado Os melhores territórios Não é verdade? O chamado neocolonialismo Então esse período anterior Da paz armada Foi assim A grande explicação Para o conflito Não tenha dúvida nenhuma E o estopim Foi quando morreu O herdeiro Do império austro-húngaro O Francisco Ferdinand O Franz Ferdinand Que estava em Sarajevo E acabou tomando Um tirambaço Acabou tomando Um balaço De um ativista radical O príncipe Gavila 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 é príncipe Na verdade E ali começou a guerra Porque a morte do herdeiro Austro-húngaro Na região da nacionalista Sérvia Acaba desencadeando O conflito Até porque Outro componente Dessa guerra É nos nacionalismos O nacionalismo O chamado Pan-eslavismo Você tinha o movimento Também o Pan-germânico O movimento Na Alemanha De nacionalismo Também A rivalidade Entre a França E a Alemanha Pelas disputas De Alsácio E Lorena Então estava Todo mundo tenso Quando morreu Esse herdeiro Do império austro-húngaro O império exige Da Sérvia Que a Sérvia Tome Dê soluções Dê uma resposta rápida Entregue o assassino Peça desculpas Ou seja Dá um ultimato A Sérvia E o império austro-húngaro Acaba não gostando Da resposta da Sérvia E resolve declarar A guerra à Sérvia E isso acaba provocando A reação da entrada Da Rússia Que era grande aliada Da Sérvia E aí com isso Entra por outro lado A Alemanha Ao lado do império austro-húngaro Que quando invade A Bélgica Dá início ao conflito Porque a Bélgica Era aliada da Inglaterra Então uma coisa Foi chamando outra Eu acho que a guerra Surgiu meio que por acaso Eu acredito que Os líderes da época E essa talvez Seja a grande tese Do Christopher Clarke Nos sonâmbulos Eles não tinham a dimensão Do que ia se tornar A Primeira Guerra Mundial Não tinham ideia Do que estavam se metendo Um conflito Que vai durar quatro anos Matar pelo menos Nove milhões de pessoas Uma guerra Que vai ter Uma característica Muito especial Que são as novidades Tecnológicas O uso de Eu ia falar helicóptero Helicóptero não O uso de avião O uso de submarino O uso de tanque Os primeiros tanques São usados Sistematicamente Pelos Estados Unidos Por exemplo Então é uma guerra Que tem essa característica De ter uma inovação Bélica Com todo tipo De armamento Novo E com por isso Um número tão grande Mortos também O uso da arma química A Alemanha começa A usar em larga escala As armas químicas E os outros também Usam nesse conflito São batalhas sangrentas São batalhas Absolutamente Mortíferas E a guerra Tem uma outra característica Durante um tempo Ela foi uma guerra De movimentos Mas durante um grande tempo Foi a chamada Guerra de Trincheiras Onde se estabelecem Trincheiras Em dois fronts No front ocidental Na briga Entre a Alemanha E a França A Inglaterra E o front oriental Entre a Alemanha E a Rússia Olha o poder Do império alemão Dividiu o exército Em duas frentes Em dois fronts Ou duas frentes E conseguiu segurar a guerra Até a entrada Dos Estados Unidos Os Estados Unidos Viram jogo Os Estados Unidos Acabam provocando Um desequilíbrio Do conflito E inclusive Uma detalhe também Que eu acho importantíssimo De se citar É que o Brasil Foi o único país Da América do Sul Que participou da guerra O Brasil Mandou destacamento Para o Oceano Atlântico Ficou com a Tarefa Com a incumbência De patrulhar O estreito de Gibraltar E a costa ocidental Da África E o Brasil Participou ativamente Logicamente Não participou Como protagonista Mas o Brasil Teve uma participação É importante E eu digo inédita É o único país Da América do Sul Que mandou soldados Não só Serviços médicos Ajuda de enfermeira Mas também Mas também As soldados Mesmo E o Brasil Participou De algo Tem até um conflito Um tanto Contra o Jocoso Que foi no estreito de Gibraltar Chamada Batalha das Toninhas Porque o Brasil Viu uns submarinos Passando Da Alemanha Abriu fogo E quando viu Não eram submarinos Eram na verdade Uns botos Uns peixes Daquela região Chamada Toninha E o Brasil Dizimou O cardume De Toninhas Então aquilo Foi uma passagem Jocosa Digamos assim Mas o Brasil Participou bravamente E outra coisa Não sobrou um peixe Entendeu? Então se era para matar O cardume O Brasil matou Todos que estavam ali Naquele momento Eu vou mostrar a imagem Não da Batalha das Toninhas Mas da Primeira Guerra Mundial E falar um pouco mais Sobre ela Que é tão interessante Aqui ó Aí é o Francisco Ferdinando A sua esposa Que foram mortos Em Sarajevo Inclusive a esposa dele Era meio que Não era oficial Quer dizer Era oficial Mas a família Não gostava dela Então ela não podia Frequentar a corte Ela sempre ficava De fora dos jantares Ficava sempre fora Das cerimônias Mais importantes E ele para dar Uma moral para ela Levou ela Para esse passeio Em Sarajevo Que hoje é a capital Da Bósnia Olha que beleza Aí matam ele E matam ela Inclusive esse que aparece Ali na foto É o Gavrilo Príncipe Que é o sujeito Que fazia parte De um grupo radical E que acabou Nacionalista serve Acabou matando O Francisco Ferdinando Que hoje é uma homenagem A uma banda Hoje nós temos Uma banda maravilhosa Chamada o Francis Ferdinando Que é uma homenagem Justamente Ao Arqueduque Que inclusive Vai ter show Aqui no Rio Quem quiser vir para o Rio O Queijo Denem Irá dar ingressos Mentira Isso aqui na Rádio Cidade Que é o Queijo Denem Vai estudar Meu filho Vai ver França E aqui os participantes Da guerra De um lado A Tríplice Intente Que é o Reino Unido França Bélgica Rússia A Itália A Itália A Itália A Itália Mudou de lado A Itália Ela estava Numa aliança Com o Império Alemão Império Austro-Húngara Etc E tal Aí A Tríplice Intente Lhe ofereceu Uma série De garantias De territórios De benesses Entendeu? Aí a Itália Vendida Foi lutar Ao lado Da Tríplice Intente Quando acabou A guerra A Itália Que esperava Receber um monte De território Não recebeu Necas De pitibiriba E aí Ficou mordida Com isso Tanto é Que a partir Dessa vitória Da Itália Chamada vitória Mutilada Que a Itália Ganhou Mas não levou Surge uma figura Chamada Benito Mussolini Benito Mussolini O chamado Dut E ele então Vai ser um dos Artífices Da Itália Fascista Que vai lutar Na Segunda Guerra Mundial Do outro lado Ao lado Da Alemanha Do Führer De Adolf Hitler Verdade? E a Itália Então se Acaba mudando De novo de lado O próprio Japão O próprio Japão Também O caso Parecidíssimo O Japão Luta na Primeira Guerra Mundial Ao lado Da Tríplice Intente E depois Não recebe Também O que era combinado Não se sente Satisfeito Com a vitória E muda de lado Tanto é que Na Segunda Guerra Mundial O chamado Os Países do Eixo É Itália Alemanha E o Japão Então eu lembro No vestibular Que o professor Da época O professor Luiz Francisco Um grande professor Que me dava aula Que dizia o seguinte Que era o Eixo Roberto Roma Berlim Tóquio Nunca esqueci isso Né Eixo Roberto Essa coisa assim De decoreba Né Coisa assim Interessante Isso eu nunca mais esqueci Voltando aqui pros lives E do outro lado Da Tríplice Intente As potências centrais Tá aí Central Powers Que é O Império Alemão Tá vendo que a bandeira Era diferente Era preta Branca e vermelha E aí Além disso O Império Austro-Húngaro O Império Turco-Otomano Bulgária E esse aí Que não tá no final Não sei o que é isso não Tá Então aí Todos os estádios Que participaram Tá legal Aqui dentro O Império Alemão É porque a Alemanha Tinha vários territórios Né Bavária Prússia Saxônia Enfim Mas era os dois lados Da guerra Deixa eu passar esse slide Aí uma imagem Bem forte da guerra Né A imagem característica As trincheiras Né Muito rato Muita doença Né Muita fome Né Um Você tinha um problema Gravíssimo Que era a falta de higiene E isso fazia com que os ratos Se proliferassem Era uma coisa assim Muito comum Nos relatos Da primeira guerra mundial A quantidade de animais Né Especialmente de ratos A vida numa trincheira Você passava meses ali Esperando o teu inimigo Próximo dele Uma tensão constante O programa excepcional Do History Channel Passou sobre isso O History Channel Excepcional Mostrando Esse A primeira guerra mundial Galera Esses filmes Essas séries Da TV a cabo Esses programas Do History Channel São ótimos Educativos Vale a pena você assistir Eu sempre assisto A TV a cabo Eu gosto muito De assistir o History Channel Eu gosto muito De ver multishow Depois da meia-noite Se já tiveram oportunidade Muito bom Programas educativos Sempre coloco ali Zero, zero, zero Pá Aí aparece Swing spark Enfim Então a questão Voltando para o History Channel Excepcional Deixa eu voltar aqui Para a imagem Foi uma besteira Ah, isso aqui é o seguinte Isso aqui são imagens De como os americanos Entraram na guerra A primeira imagem Do New York Times É o navio Lusitânia Que foi afundado Pela Alemanha E o outro Que está aparecendo ali É um telegrama Que ficou conhecido Como telegrama Zimmerman Isso é o seguinte O navio Que foi afundado De certa maneira Exasperou A opinião pública Americana Que ficou sensibilizada Com o afundamento Do navio Que tinha muitos civis Só tinha civis Na verdade A Alemanha Dizia que esse navio Levava armamento E durante muito tempo A gente achou Que não levava Só que nós descobrimos Recentemente Que o navio Tinha sim Armamento também Mas era um navio De civis A Alemanha Afundou Matando principalmente Ingleses E também Americanos E aquilo Sensibiliza A opinião pública Americana O presidente americano Da época Era um pacifista Chamado Woodrow Wilson E resistia A entrar na guerra Isso foi um episódio Importante Mas o episódio Derradeiro O estopim Para a entrada Dos Estados Unidos Na guerra Foi o telegrama Zimmerman A Alemanha Mandou um telegrama Para o México Cifrado Dizendo que Se o México Entrasse na guerra Eles iriam pegar Os territórios Que o México Perdeu para os Estados Unidos E ia devolver Para eles O Arizona O Novo México O Texas São territórios São territórios Que o México Perdeu Aí o México Fica interessado Só que Antes disso Os americanos Conseguem ter acesso A esse telegrama E decifram ele E aí é que Os americanos Viram que a guerra Estava muito próxima E entraram Para o conflito Inclusive até Uma coisa curiosa O Hambúrguer Mudou de nome Hambúrguer É uma homenagem A cidade de Hamburgo Na Alemanha Virou Steak Sandwich Steak Sandwich Porque Hambúrguer Naquela época Era fazer propaganda alemã E aí ficaram com raivinha Da Alemanha Na própria guerra Recente do Iraque Que a França Ficou contra os Estados Unidos Eles mudaram o nome Do French Kiss Que é beijo mais caliente Virou Freedom Kiss Batata frita É Freedom Fries É French Fries Virou Freedom Fries Então Um tipo de propaganda De guerra Vou mostrar as imagens Aqui Para dar o nosso Segundo intervalo Aqui a Propaganda Da guerra German Troops Invade Poland Britons Once you Ah galera Olha só Eu estou aqui falando inglês Fala um monte de barra Hoje Nós temos o plebiscito Da Escócia Já tratamos aqui Nos updatings Do passado Hoje decide O destino da Escócia Se a Escócia se separa ou não Eu estou aqui dando aula O dia inteiro Não sei Qual foi o resultado Até porque o resultado Parece que vai sair amanhã Sexta-feira Estou aqui gravando Gravando? Não Estou ao vivo Na quinta-feira Hoje foi feito E amanhã Saiu o resultado Então isso é uma coisa Interessantíssima Para a prova Só voltando aqui Para os slides Aí ó Propagandas Aqui no Brasil Navio torpediado brasileiro Aí o Brasil Vai entrar na guerra Está aí até Uma charge da época Também mostrando A charge sobre o Brasil Aí lembrando Que não teve Olimpíada Nós estamos chegando Perto das Olimpíadas De 2016 E a Olimpíada Última Antes da guerra Foi de Estocolmo Em 1912 E aí a Olimpíada Volta na Antuérpia Em 1920 Então durante o período da guerra Não teve Olimpíada Assim como não teve No período da guerra Segunda Guerra Mundial Copa do Mundo A Copa do Mundo A última foi em 38 Aí tem a guerra Aí só vai ter a Copa do Mundo Em 50 no Brasil Quando volta a Copa do Mundo É uma coisa curiosa E só para terminar Quando acaba a Primeira Guerra Mundial Um dos principais efeitos Foi a criação da Liga das Nações A Liga das Nações Ou Sociedade das Nações Idealizada pelo presidente americano Da época Woodrow Wilson Liga das Nações Que todos participam Menos Estados Unidos Enfim Tema da guerra Tá galera Então um abraço para todos Aí vou dar mais um intervalinho E volto com os nossos últimos assuntos Desse terceiro bloco Um abraço